Vamos então, mais uma vez, dar seguimento ao nosso estudo do livro A Gênese, em sua edição original, quarta edição francesa. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concordante dos Espíritos. A ciência é chamada a constituir a Gênese segundo as leis da natureza. Deus prova sua grandeza, o seu poder, pela imutabilidade de suas leis e não por sua suspensão. Para Deus, o passado e o futuro são o presente. Allan Kardec Capítulo 18 Os tempos são chegados. Sinais dos tempos e a nova geração. Sinais dos tempos Somos informados que todos os lugares de que os tempos marcados por Deus chegaram, Quando grandes eventos serão realizados para a regeneração da humanidade. Em que sentido deve entender essas palavras proféticas? Para os incrédulos, elas não têm nenhuma importância. A seus olhos é apenas a expressão de uma crença pueril sem fundamento. Para a maioria deles que creem, elas têm alguma coisa de místico e sobrenatural que lhes parece ser precursor da mudança das leis da natureza. Essas duas interpretações são igualmente errôneas. A primeira porque implica na negação da providência. A segunda porque essas palavras não anunciam mudanças da lei da natureza, mas o seu cumprimento. Tudo é harmonia na criação. Tudo revela uma previdência que não se desmente nas menores coisas, nem nas maiores. Devemos, portanto, antes de mais nada, descartar qualquer ideia de arbitrariedade inconciliável com a sabedoria divina. Segundo, se nosso tempo é marcado para a realização de certas coisas, é porque elas têm sua razão de ser na marcha do conjunto. Diante disso, vamos dizer que o nosso planeta, como tudo existe, está sujeito à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação de seus componentes e moralmente pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Esses dois progressos seguem e caminham paralelamente, pois a perfeição da habitação está em relação com a do habitante. Fisicamente, o mundo tem sofrido transformações sucessivas, comprovadas pela ciência, que o tem tornado habitável por seres cada vez mais aperfeiçoados. Moralmente, a humanidade progride pelo desenvolvimento da inteligência, do senso moral, do abrandamento dos costumes. Ao mesmo tempo, como a melhoria do globo ocorre pelas influências das forças materiais dos homens, ou melhor, da humanidade, contribuem para isso pelo esforço das suas inteligências, saneiam as regiões insalubres, facilitam as comunicações, tornam a terra mais produtiva. Esse duplo progresso acontece de duas maneiras. Uma lenta, gradual e imperceptível. Outra, por bruscas mudanças, cada uma das quais corresponde a movimento ascensional, mais rápido que marca, por características bem definidas, períodos progressivos da humanidade. Esses movimentos subordinados, em detalhes ao livre-arbítrio, dos seres humanos, são, de alguma forma, fatais em seu conjunto, porque são sujeitos às leis, como as que atuam na germinação, no crescimento e no amadurecimento das plantas, desde que o objetivo da humanidade é o progresso, apesar da marcha retardatária de alguns individualidades. Por isso, o movimento progressivo é, algumas vezes, parcial, isto é, limitado a uma raça, uma nação, e outras vezes é geral. O progresso da humanidade ocorre, assim, em virtude de uma lei. Agora, como todas as leis da natureza, são a obra eterna da sabedoria e presciências divinas, tudo que é efeito dessas leis é resultado da vontade de Deus, não de uma vontade acidental e caprichosa, mas de uma vontade imutável. Portanto, quando a humanidade está madura para subir um degrau, podemos dizer que os tempos marcados por Deus chegaram, como se pode dizer também que uma determinada estação é o tempo para amadurecimento dos frutos da colheita. Porque o movimento progressivo da humanidade é inevitável, porque está na natureza, não se deduz que Deus seja indiferente a Ele e que, tendo estabelecido as leis, Ele retornou à inatividade, deixando as coisas por conta própria. Não há dúvida, suas leis são eternas e imutáveis, mas isso porque sua vontade é eterna e constante. Seu pensamento anima todas as coisas, sem interrupção. Seu pensamento, que penetra tudo, é a força inteligente e permanente que mantém tudo em harmonia. Se esse pensamento cessa por um só instante, o universo seria como um relógio sem pêndulo. Deus vela sempre pela execução de suas leis. E os espíritos que povoam o espaço são nomeados ministros encarregados dos detalhes, de acordo com atribuções correspondentes ao seu grau de adiantamento. O universo é, ao mesmo tempo, um mecanismo imenso, conduzido por um número incontável de inteligências, um enorme governo que, cada ser inteligente, tem sua parte de ação, sob o olhar do soberano Criador, cuja vontade única mantém a unidade por toda a parte. Sobre o império desse vasto poder regulador, tudo se movimenta, tudo funciona numa perfeita ordem. O que consideramos distúrbios são movimentos parciais e isolados que aparentam ser irregulares somente porque nossa visão é limitada. Se pudermos abarcar todo o conjunto, veremos essas irregularidades somente aparências que se harmonizam no todo. A previsão dos movimentos progressivos da humanidade não é surpreendente para os seres desmaterializados que veem o objetivo para o qual tendem todas as coisas, alguns dos quais possuem o pensamento direto de Deus. Eles presumem, nos movimentos parciais, o tempo em que um movimento geral pode ser realizado, da mesma forma que se calcula antecipadamente o tempo que uma árvore leva para dar frutos e os astrônomos calculam a época de um fenômeno astronômico pelo tempo que leva um astro para completar a sua revolução. Mas aqueles que anunciam esses fenômenos, autores de almanaques que predizem eclipses e marés, por certo, não estão em condições de fazer os cálculos necessários, apenas os repetem. O mesmo ocorre com os espíritos secundários, cuja visão é limitada e somente repetem o que convém aos espíritos superiores revelarem. A humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos. Os seres humanos, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes, ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar, fazer reinar entre eles a caridade, fraternidade, a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época e boa para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo. Temos aqui uma nota número 206. Allan Kardec faz referência à regeneração da humanidade. Ou gerar a humanidade futura sob novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do mundo velho não farão mais sentido nesse novo mundo. Haja vista, meus amigos, a escravidão, que não existe mais. E no tempo de Kardec, estava ali e ali, não é? No Brasil ainda existia escravidão. Continuando. Da mesma forma que uma criança motivada pelos movimentos de um mobile perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário à humanidade. A elevação dos sentimentos, e, portanto, é preciso destruir tudo o que possa superecitar em si o egoísmo e o orgulho. Esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Nessa fase, que está em elaboração neste momento, é o complemento necessário do estado anterior. Uma idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista, anunciada antecipadamente, por isso podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Nesse tempo, aqui, não se trata de uma mudança parcial, de uma renovação limitada a uma região, a um povo, a uma raça, a um movimento universal, que se opera no sentido do progresso moral. Tende a se estabelecer uma nova ordem de coisas. Os homens, que são os seus maiores opositores, sem saber, contribuem para isso. A geração futura, desembaraçada das escolhas do velho mundo, formada dos elementos mais depurados, encontrar-se animada de ideias e sentimentos distintos dos que a geração presente, que se vai a passos de gigante. O velho mundo está morto e viverá na história, como ocorre atualmente com os tempos da Idade Média, seus costumes bárbaros, suas crenças supersticiosas. No entanto, todos sabem quando deixar a desejar a atual ordem das coisas. Após, de certa forma, ter-se esgotado o bem-estar material que a inteligência pode produzir, se compreenderá que o complemento desse bem-estar só pode estar no desenvolvimento moral. Quanto mais se avança, mais se sente o que falta. Entretanto, sem poder ainda o definir claramente, trata-se do trabalho íntimo que se opera pela regeneração. Têm-se desejos, aspirações, que são como o pressentimento de um estado melhor. Contudo, uma troca tão radical como essa, que se elabora, não pode se cumprir sem a comoção. Há uma inevitável luta entre as ideias. Desse conflito nascerão forcesamente perturbações temporárias, até que o terreno seja limpo e o equilíbrio restabelecido. Assim, da luta, de ideias, sugerão os graves acontecimentos anunciados. E não de cataclismos ou catástrofes puramente materiais. Os cataclismos gerais eram as consequências do estado de formação da Terra. Atualmente, não se agitam mais as entranhas do globo, mas os da humanidade. A humanidade é um ser coletivo, onde se operam as mesmas revoluções morais que ocorrem nos indivíduos, com a diferença de que com esses ocorrem de ano em ano, e naquele século em século. Essas revoluções, que se seguem através dos tempos, vemos a vida de diversas raças, marcadas por períodos que dão a cada época uma fisionomia particular. Com os movimentos parciais, existe o movimento geral, que impulsiona a humanidade inteira. Mas o progresso de cada parte do conjunto é relativo ao seu grau de adiantamento, como uma família em vários filhos, cujo caçula está no berço e o mais velho tem, por exemplo, dez anos. Uma década depois, o primogênito terá vinte e será homem, enquanto que o menor terá dez, e mesmo um adorecido ainda será uma criança. Ao seu tempo, porém, será também adulto. Assim ocorre nas diferentes partes da humanidade. As atrasadas avançam, mas não podem dar um salto para alcançar o nível das adiantadas. A humanidade, chegada ao período adulto, tem novas necessidades, aspirações, mais amplas e elevadas. Compreende o vazio das ideias com as quais foi criada, a insuficiência de suas instituições para a felicidade, não encontra mais nessas condições as satisfações legítimas para as quais se sente chamada. Por isso, deixa de ser criança e se lança tomada por irresistível força a terrenos desconhecidos em busca de novos e mais amplos horizontes. É nesse preciso momento, quando se encontra excessivamente oprimida em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda e o sentimento de espiritualidade floresce, que homens, se dizendo filósofos, pretendem preencher o vazio com doutrinas do neantismo. Depois eu vou ler as duas notas de rodapé ao mesmo tempo. Neantismo, que é o nada, e o materialismo. Em estranhas aberrações, esses homens, que pretendem impulsionar a humanidade, esforçam-se em circunscrevê-la nos limites da matéria, na qual almeja escapar. Ocultam a perspectiva da vida infinita, eles dizem mostrando o túmulo. Nex plus ultra. 207 são as doutrinas do neantismo, ou seja, do nada. 208, expressão latina, que significa nada além, o nex plus ultra. 11. Como temos dito, a marcha progressiva da humanidade se opera de duas maneiras. Uma gradual, lenta e imperceptível, considerando as épocas próximas, representada por melhoramentos dos costumes, nas leis, nos hábitos, apenas evidentes com o tempo, como as mudanças na superfície do planeta, causada pelas correntes das águas, causam na superfície do globo. A outra, por movimentos relativamente bruscos, rápidos, como o de uma torrente, que rompendo seus diques, transpõe em alguns anos o espaço que levaria séculos para percorrer. Trata-se de um cataclismo moral, que devora em alguns instantes as instituições do passado, sucedido por nova ordem que se estabelece, aos poucos, na medida em que a calma se estabelece e torna definitiva. Faço eu um intervalo. Meus amigos, a independência da escravidão, a libertação dos escravos nos Estados Unidos, gerou uma guerra. Vejam só, uma evolução moral levou a uma guerra. E isso aconteceu em várias partes do globo, com várias situações. Então, mudanças morais, muitas vezes, são acompanhadas de mudanças dramáticas e violentas. E será que no século XXI não estamos vivendo isso? Pensemos, analisemos, vamos continuar. Para quem viver bastante, para vivenciar as duas versões da nova fase, parecerá que um mundo novo saiu das ruínas do velho. O caráter, os costumes, os hábitos, tudo mudou. Deve-se, de fato, surgiram homens novos, ou melhor, regenerados, as ideias levadas pela geração que se extinguem e deram lugar a ideias novas da geração que surge. A humanidade chegou a um desses períodos de transformação, ou, se preferirem, de crescimento moral, que é vindo à humanidade. Da adolescência, passa a idade adulta. O passado não satisfaz mais as novas aspirações, suas novas necessidades. Já não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Não se prende mais às ilusões e prodígios. Amadurecida, sua razão pede alimento mais nutritivo. Diante de um presente efêmero, sente que seu destino é mais vasto. A vida corporal é muito restrita para compreendê-lo por inteiro. Por isso, olha para o passado e o futuro a fim de descobrir o mistério da sua existência e adquirir uma consoladora confiança. Quem tenha meditado sobre o Espiritismo e suas consequências, sem se limitar à produção de alguns fenômenos, compreende que ele abre à humanidade um novo caminho, descortinando os horizontes do infinito. Ao iniciá-la nos mistérios do mundo invisível, o Espiritismo mostra seu verdadeiro papel da criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual quanto no corporal. O ser humano não caminha mais às cegas, sabe de onde vem e para onde vai e por que está na Terra. O futuro se mostra a ele e em sua realidade, livre dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, mas uma verdade palpável tão certa quanto a sucessão do dia e da noite. Sabe que seu ser não está limitado a alguns instantes de uma existência efêmera, que a vida espiritual não cessa com a morte, que já viveu e reviverá ainda e que não perde tudo o que adquiriu em perfeição pelo seu trabalho. Encontra em suas existências anteriores a razão do que é hoje, reconhecendo que pelo que o homem tenha feito hoje, pode concluir o que será um dia, com a ideia de que a atividade e a cooperação individuais na obra geral da civilização são limitadas à vida presente, não havendo nada antes dela nem depois, o que o homem está fazendo para o progresso futuro da humanidade? Que lhe importa aos povos serem melhor governados, mais felizes, mais esclarecidos, melhores uns com os outros, não podendo ter frutos? Esse progresso não estará perdido para ele? Que adianta trabalhar para os que virão depois, se nunca os conhecerá? Se são seres novos que por sua vez retornarão do nada, sob o império da negação do futuro, da individualidade, e tudo se reduz forçosamente às mesquinhas proporções do momento e da personalidade. Pelo contrário, que amplitude e a certeza da perpetuidade do seu ser espiritual dá ao pensamento do ser humano o que pode ser mais racional, mais grandioso, mais digno do Criador que a lei segundo a qual a vida espiritual e a vida corporal são apenas dois modos de existência que se alternam para cumprir o progresso. O que pode ser mais justo e mais consolador do que a ideia dos mesmos seres progredirem sem cessar primeiro por meio de gerações num mesmo planeta e em seguida de um mundo ao outro até a perfeição sem solução de continuidade? Dessa forma todas as ações têm uma finalidade porque trabalhando por todos trabalha-se por si próprio e reciprocamente de tal modo que o progresso individual e o progresso geral jamais serão improdutivos pois servirão as individualidades e gerações futuras que são as mesmas individualidades e gerações do passado num patamar evoluído mais alto a vida espiritual é a vida normal é eterna do espírito a encarnação é apenas uma forma temporária da sua existência salvo a vestimenta externa a identidade entre encarnados e desencarnados são as mesmas individualidades sob dois aspectos diferentes pertencendo tanto ao mundo visível quanto ao invisível encontrando-se neste ou naquele mundo contribuem para o mesmo objetivo por meios apropriados a cada uma dessas situações dessa lei deriva da perpetuidade das relações entre os seres a morte nunca os separa nem por fim aos seus vínculos afetivos de deveres recíprocos advém daí a solidariedade de todos para com um e com o outro e com todos e também a fraternidade os homens ou seja a humanidade somente viverá feliz na terra quando esses dois sentimentos tiverem entrado em seus corações e costumes pois então adequarão as leis suas leis e instituições esse será um dos principais resultados da transformação que se realiza como conciliar os deveres da solidariedade da fraternidade com a crença de que a morte torna os seres humanos uns em relação aos outros eternamente estranhos pela lei da perpetuidade de relações que une todos os seres o espiritismo fundamenta esses dois princípios nas leis naturais faz deles não somente um dever mas uma necessidade pela lei da pluralidade das existências o ser humano se relaciona ao que fez e ao que fará com os homens do passado e do futuro já não pode dizer que nada tem em comum com os mortos pois uns e outros se encontram constantemente neste e no outro mundo para ascenderem juntos a escala do progresso prestando um mútuo apoio a fraternidade não mais se restringe a alguns indivíduos unidos pelo acaso durante curta duração efêmera de uma vida mas é perpétua como a vida do espírito universal como a humanidade a qual constitui uma grande família onde todos os membros são solidários uns com os outros qualquer que seja a época em que viveram tais são as ideias que resultam do espiritismo e que serão provocadas por eles entre todos os homens quando estiver universalmente difundido compreendido ensinado e praticado como o espiritismo a fraternidade sinônimo da caridade pregada pelo Cristo não é mais que uma palavra vã não é mais uma palavra vã pois tem a sua razão de ser do sentimento de fraternidade nasce o de reciprocidade e dos deveres sociais de homem a homem de povo a povo de raça a raça desses dois sentimentos bem compreendidos inevitavelmente surgirão instituições mais proveitosas ao bem estar de todos a fraternidade será a pedra angular da nova ordem social mas não há fraternidade real sólida e efetiva sem estar apoiada sobre a base inabalável essa base é a fé não há fé em tais ou quais dogmas particulares que mudam com os tempos e os povos e se apedrejam mutuamente pois ao que se amaldiçoar e mantém o antagonismo mas a fé dos princípios fundamentais que todos podem aceitar Deus a alma o futuro o progresso individual ilimitado a perpetuidade das relações entre os seres quando a humanidade estiver convencida de que Deus é o mesmo para todos que Deus soberanamente justo e bom não pode querer nada que seja injusto que o mal vem deles e não dele com letra maiúscula do criador então todos serão considerados filhos do mesmo pai e estenderão as mãos uns aos outros esta é a fé que dá o espiritismo e de agora em diante será o eixo em torno do qual se moverá o gênero humano sejam quais ferem suas forças de adoração ou crenças particulares as quais o espiritismo respeita mas não tem de se ocupar somente dessa fé pode resultar o verdadeiro progresso moral porque apenas ela valida pela lógica os direitos legítimos e os deveres sem ela o único direito é o da força e o dever se reduz a um código humano imposto pela coação sem ela o que é o homem o que é o ser humano um pouco de matéria que se desfaz um ser efêmero que passa o próprio gênio é apenas uma centelha que por um instante brilha para se apagar para sempre certamente nada disso serve para exaltar o ser humano aos seus próprios olhos a partir dessas ideias onde realmente estão os direitos e os deveres qual é o objetivo do progresso apenas essa fé faz o homem sentir-se digno pela perpetuidade e evolução seu ser não num futuro mesquinho e restrito à personalidade mas sim grandioso e esplêndido esse pensamento o eleva acima da terra ele se sente engrandecido ao imaginar que desempenha sua função no universo que esse universo é seu domínio e que poderá percorrê-lo um dia e que a morte não fará dele uma nulidade ou um ser inútil a si mesmo e aos outros o progresso intelectual realizado até hoje em grandes proporções constitui um grande passo e marca a primeira fase da humanidade mas sozinho é impotente para regenerá-la enquanto o ser humano estiver dominado pelo orgulho e egoísmo utilizará sua inteligência seus conhecimentos em proveito de suas paixões de seus interesses pessoais por esse motivo ele se dedica ao aperfeiçoamento dos meios de prejudicar os outros e de destruição mútua somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra colocando um freio às mais paixões só ele pode fazer reinar entre todos a concórdia a paz a fraternidade esse progresso derrubará as barreiras entre os povos que fará cair os preconceitos de casta calará os antagonismos entre as seitas ensinando aos seres humanos a se olharem como irmãos chamados ao se olharem mutuamente e não a viver às custas uns dos outros e ainda o progresso moral secundado pelo progresso intelectual que unirá os seres humanos numa mesma crença estabelecida sobre as verdades eternas não sujeitas à discussão e por isso aceitas por todos a unidade de crença será o mais poderoso laço fundamento firme da fraternidade universal até então rompido em todos os tempos pelos antagonismos religiosos divisores dos povos das famílias que fazem ver no próximo inimigos dos quais é preciso fugir combater exterminar em lugar de irmãos aos quais é preciso amar um tal estado de coisas supõe uma troca radical no sentimento das massas um progresso geral que só poderia ocorrer saindo-se do círculo de ideias mesquinhas e triviais que alimentam o egoísmo em diversas épocas pessoas capacitadas têm procurado reduzir a humanidade para esse caminho mas a humanidade ainda imatura permanece surda aos seus ensinamentos como uma boa semente caída sobre a pedra atualmente a humanidade está madura para dirigir seu olhar sobre horizontes nunca antes vistos assimilando amplas ideias compreendendo o que então é incompreendido a geração que desaparece levará com ela seus preconceitos e erros a geração que surge banhada numa fonte mais pura imbuída de ideias mais saudáveis imprimirá ao mundo um movimento ascendente no sentido do progresso moral que marcará a nova fase da humanidade essa fase agora se revela por sinais inequívocos por tentativas de reformas úteis por grandes e generosas ideias que estão surgindo e já começam a fazer eco desse modo estão sendo fundadas uma imensa quantidade de instituições protetoras civilizadoras e emancipadoras sob impulso e pela iniciativa de indivíduos evidentemente predestinados à obra da regeneração vemos que as leis penais se impregnam cada vez mais de sentimentos mais humanos os preconceitos de raça se enfraquecem os povos começam a se olhar com menos como membros de uma grande família pela uniformidade e facilidade das transações comerciais suprimem as barreiras que os separavam de todas as partes do mundo reúnem-se em comícios universais para os torneios pacíficos da inteligência temos aqui a nota 209 eu aproveito para fazer uma interferência aqui meus amigos no tempo de Kardec as mulheres nem podiam votar as mulheres não podiam andar sem a ordem do marido olha hoje como estão as coisas então o progresso vem crescendo as pessoas não percebem porque leva uma geração uma geração são 70 anos então as coisas estão mudando as pessoas não percebem mas estão mudando nota 209 Allan Kardec faz referência às multidões interessadas comícios universais nas grandes exposições públicas mundiais torneios pacíficos da inteligência realizadas para o desenvolvimento científico econômico e cultural da humanidade a exposição mundial de Paris em 1855 atraiu 5 milhões de visitantes em 1867 a segunda reuniu 41 países e recebeu mais de 9 milhões de pessoas e hoje meus amigos se ele soubesse sobre a internet as pessoas não precisam mais ir a um culto ou uma biblioteca para ter novas novas visões de mundo basta clicar um botão e nós temos acesso a tudo a inteligência artificial nos conta tudo o que queremos aprender nos ensina idiomas nos fala tudo nossa se Kardec visse mas vamos continuar mas falta essas reformas uma base para se desenvolverem completarem e consolidarem uma predisposição moral mais ampla para prosperarem e serem aceitas pelas massas esse é um sinal característico da época um prelúdio do que se realizará em maior escala à medida que o terreno se tornar mais propício um sinal não menos característico do período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas temos aqui a anófata 210 que eu leio na página seguinte uma repulsão instintiva que manifesta vou ler a seguir isso nota 210 reação pelas ideias espiritualistas ocorreu em oposição ao período materialista pós-revolução francesa representado pelos ideólogos Destout etrace cabalins volney e outros os espiritualistas racionais depois de 1830 como royal collin victor cozin theodore jufron me perdoem o meu mal francês entre outros estabeleceram na universidade de paris nos colégios as ciências filosóficas entre elas a moral teórica e prática a psicologia experimental até odisseia considerando o ser humano como alma encarnada segundo kardec o espiritismo se encontra entre essas ciências dando desenvolvimento a elas então eu repito o último parágrafo e sigo adiante um sinal no mesmo característico no período no qual entramos é a reação evidente que se opera no sentido das ideias espiritualistas uma repulsão instintiva se manifesta contra as ideias materialistas o espírito de incredulidade que tinha tomado as massas ignorantes ou esclarecidas ele tinha feito rejeitar com a forma o próprio conteúdo de toda a crença parece ter sido um sono do qual ao despertar sente a necessidade de respirar um ar mais vivificante involuntariamente onde havia um vazio se busca alguma coisa um ponto de apoio uma esperança concluímos mais um capítulo de muito esclarecimento e esperarmos que muito está por vir e muito virá encontro vocês no nosso último capítulo abraços temos tchau tchau tchau